Oi, explode, explode, coração na maior, na maior felicidade É lindo, é lindo, meu salgueiro, contagiando e sacudindo Oi, explode, explode, coração na maior felicidade É lindo, meu salgueiro, contagiando e sacudindo Oi, lá foi eu, lá foi eu E a roubina, a solução, sedução Oi, mas o abenqueiro, o maldeiro de janeiro Adeus, 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 adeus deleito para ela O dia eu vou, meu pai, o choro quando foi eu Felicidade, feliz, amarelo, contagiando e sacudindo Oi, no balanço das ondas, eu vou Meu mar, eu jogo a saudade, lá foi eu Eu tenho vontade de cheirança E ansiedade É na verdade, é em busca da felicidade Eu tô marando as ondas Meu mar, eu jogo a saudade Eu tenho vontade de cheirança E ansiedade É na verdade, é em busca da felicidade Em cada porto, em cada porto que passo Eu vejo retrato em fantasia Doutoras, fortores e hábitos Com isso me faço Minha alegria É do Rio de Janeiro É do Selva Tá bom lá, futebol, eu vou Vivendo dia a dia Embalado na magia Do seu carro Esporte, esporte Coração da maior É lindo, é lindo Meu salgueiro Contagindo e sacudindo essa cidade Esporte, esporte Coração da maior É lindo, é lindo Meu salgueiro Contagindo e sacudindo essa cidade